fala galera tudo tranquilo espero que sim aqui é o aterro que dá acesso ao trevo de bom jesus do amparo e ó já está no concreto é uma boa parte dá um pulo aqui ó eu não caí da pula não andar ali ó determina a parte do concreto ó tá vendo aqui ó essa parte aqui são vão ser três faixas essas faixas aqui ó uma máquina faz essa outra máquina fácil a mesma máquina que aí chega aqui tem uma uma máquina menor aqui ó aí a máquina menor faz esse pedacinho aqui aqui usou a máquina grande ea pequena a vibra acabadora e ali é o trevo trevo de acesso a bom jesus do amparo duplicação da rodovia br381 hoje 23 de agosto de 2020 aqui é o lote 7 que está programado para entregar até o final de setembro será a a terro grande ali ó tirar a terra dali a ter não tirar a a terra e aqui tá o aterro já tá no concreto a subida é uma subida boa aqui embaixo é alto bem alto ali ali essa br vai deixar de existir essa pista ali né e graças a deus vai ter uma pista nova e fala graças a deus mas é deus abençoa para tudo correr bem aqui a subida subindo lá de lá descida e nós vamos ter que tomar cuidado quanto afegar aqui e aí e aí ó olha o tanto de carro hoje é domingo 23 de agosto de 2020 lá em cima aquela parte lá ó e aí vai estar aqui�� e aqui ó vai sair tudo vou tirar o bebê da guardel vai vai aparecer ó ela Tá vendo? Vai sair tudo ali Eu fiz um videozinho agora lá atrás Naquele buraco Vou postar aí também Onde tem uma nascente A água é limpinha Vamos até ali Vai ficar legal essa subida Vai cortar essa volta Vai tirar a volta toda Vai ter uma curvinha aqui Mas o grau dela é menor Eu fiz um video Uma vez que eu estava Até que eu estava com o Geraldo Eu estava Lá em cima aqui Vai desfocar Mas eu vou tirar o dedo Vai aparecer Lá em cima Subi com o carro lá em cima Então é a casa lá em cima E ali já está fazendo Já está Preparado o desvio Para colocar o asfalto Porque aqui vai deixar de existir Essa parte aqui Porque eles vão cortar Fazer o corte no barranco lá Barranco ali Então aí vai Passar A BR Aqui e ali na frente Vai ter os desvios Desvia ali Vou deixar no finalzinho Que eu filmei no carro Na GoPro Valeu? Olha só Três faixas É grande pra caramba Gostou do vídeo Dá o like Se não é inscrito Se inscreva Hoje o tempo está nublado Chovendo Está frio O trevo ali Trevo de acesso A mão de Jesus Não para Aqui Sentido pra lá É interior Mas essa pista aqui Vai ser Sentido Belo Horizonte Que é subida E é dali Sentido interior Que vai passar Até eles cortarem lá E eles vão utilizar Essa aqui Quando tiver usando o desvio Aí aqui vai ser mão dupla Valeu Abraço Fuuuui